Quero Te Louvar Quero Teu Viver Filhos da promessa que Deus separou Cheios de alegria que contagia louvando ao Senhor Cheios de esperança, cheios de amor Buscando em Deus ser fiel a Ele com o nosso louro Quero Te louvar, Senhor Quero Te obedecer Leva Tua Palavra pra todo mundo enquanto eu viver I wanna sing your praise, oh Lord I wanna serve you now Spread your loving word All over the world As long as I live Chosen of the promise Chosen by the Lord He gave us the power to tell His word And to sing His praise He's giving us hope He's giving us love Let us seek God and be faithful to Him Without grace Quero me humilhar, Senhor Porém Te quero crescer Ser como criança, ter alegria, emoção e poder Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como João Samuel Filhos da promessa cheios de sonhos de morar no céu Quero Te louvar, Senhor Quero Te obedecer Leva Tua Palavra pra todo mundo enquanto eu viver I wanna sing your praise, oh Lord I wanna serve you now Spread your loving word All over the world As long as I live Filhos da promessa Que Deus separou Cheios de alegria Que contadia Louvando ao Senhor Cheios de esperanças Cheios de amor Buscando em Deus Sem fiel A Ele Com nosso louvo I wanna sing your praise, oh Lord I wanna serve you now Spread your loving word All over the world As long as I live Filhos da promessa Que Deus separou Cheios de alegria Que contadia Louvando ao Senhor Cheios de alegria Que contagia Louvando ao Senhor Cheios de alegria Que contagia Louvando ao Senhor Que contagia Que contagia Que contagia O Senhor